Tá plantando? Tá. Pô, meu boneco mesmo. Caralho, Lucas. É sério, porque ele preferiu entregar o jogo. Mano, é sério? Meu Deus, mano. A Ashe tá comigo. Tá atrás dessa mesa. Desceram lá pra baixo. Não, nossa, matei. Estão lá embaixo, estão lá embaixo. Puta! Que pariu! Eu jogo muito, mano. Ele filta comigo. Mano, eu tô muito triste pelo Thermite ver. Ele ficou três dias olhando-se. O defilta aqui. Eu tô muito triste pelo Glass. Peguei. Nooo! Banheiro, banheiro. Nooo! Ruiz Federal. Nooo! 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 Eu tô com autoestima lá na internet não deixou avançar. Ai. Não tem ninguém nesse bombe aqui. Caralho, passei pela frota e não morri. Mano, minha internet tá muito troll, eu não tô conseguindo me mexer. Olha isso. Tá vendo que eu tô conseguindo me mexer? Tá me correndo. Se inscreva no canal. Que? Da ué, me dá as costas Harry Potter aqui Vou plantar Não, é só o 6 pra surpreender mesmo Jäger Jäger é palco Esquerda Ah, para, mano Que isso, velho O cara é muito ruim, ele tem um delay de 30 segundos pra abrir em mim, velho Ah, se fuder Nossa, cortou Você ganha, mano Não, direita não, direita não tem ninguém Tem, se eu escutei Não tem, só se vir pilar, tô vendo drone aqui Ó, tá lá É, tá vindo pilar Nossa, você corta, pai Não, mas é que lá é pilar É que não tem aqui na direita total Você pode dronear, hein Se ruxar no seu, eu tenho carro Nossa, corta esses caras, velho 5K, pai 5K pra você O cara tá tão empirado que dronou até humilde Não, essa é pra ganhar, pai Jäger tava O Marina, o que que tá sendo? Caralho, quebrou o carrinho do cara Não, tô entendendo Caralho, você foi muito longe, caralho Não chegou o sinal do controle Nossa, na sua frente Nossa, não, mano O que que é isso? O Farty, o que que tá acontecendo? Puxa a arma aí, caralho Tá maluco Ele não pode, calma aí Deu um bugzão lá nele, olha lá Tá vendo que ele ia... Pra esquerda, pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Tava esquerda Passou correndo pra esquerda Nossa, não, mano Nossa, ele só foi Ragano Nossa, você vai passar esse buraco Vai ali, meu Aí, aí Se arregaça, cara Tá aí, meu Corredor, corredor Confia, confia Pega de costa Tá de esquerda, esquerda, esquerda Aí, meu Nossa, ele tá muito 5K Jogou muito Joga 5K, pai Nice Cê é louco Isso aí eu vou salvar Caralho Que que é isso, porra? Coisa horrível Mano, a Arone tá no meu menu Andando na velocidade da luz Credo É, ela Ela tá